Música O ar nasce no ventre de Minas Em Picolinas e na Espanha E repontei a pior e feitada De Pedro e da Jalada Pra Lua resultar De noite vem a lua também Os céus as dormidas são belas E são tão altas que de cima delas Deus olha a terra e a lua me banha As belezas geram E com certeza o céu é o chão Daquele sertão que é Minas de Lão E as estrelas do céu são boiadas E de madrugada recastam a mão Noite mina se feita de grata Se está no céu se deita na mata Então vejo o céu De caprinho e de lua A lua de luz de lua A lua nasce no ventre de Minas Entre polinas e flores mãos Eu pontei a viola enfeitada De vida encarnada Para a lua Para a lua Escuta E de madrugada recastam a mão Que as terras de minas são belas E são tão altas que de cima delas Deus olha a terra e a lua Que banha as belezas gerais E com certeza o céu é o chão Daquele sertão que é minha gelada E as estrelas do céu são goiadas E de madrugada rebastam a paz Noite minha se feita de prata E se está no cio, se deita na mata E então desde o céu fica frio de lua De luz de luar A lua nasceu entre minhas Entre olhinhas e quaresmãs E rebondei a viola enfeitada Que vivem na terra E a lua nasceu entre minhas Lua bonita, se eu não fosse casada Eu preparava mais trama, mais cada Pra no céu te levar Então juntava o seu frio e o meu calor E a nosso senhor, a luta nos cercará Lua bonita, me traz arrependimento Vê São Jorge e seu jumento Trabalhando o seu barão Pra que casaste com um homem tão cisudo Que bobe, pega e faz todo E dá nem tento dragão Lua bonita, se tornou em forças casada Eu preparo uma escada Pra no céu e te buscada Depois do tarde, o frio e o meu calor E a nosso senhor, a luta nos cercará Deixa São Jorge com seu jupai amontado E vem cá para o meu lado Pra gente viver de amor Deixa São Jorge com seu cavalo amontado E vem cá para o meu lado Pra gente viver de amor